Ah, eu tô gostando. Vocês estão bastante obedientes hoje, hein? Gente, se bora aí, porque a parte 3 do nosso GA tá no ar. Aproveita! Deadpool e Wolverine pode arrecadar cerca de... sim, meu Deus. Isso aqui é uma fortuna, viu? Hoje em dia... Vamos lá, 165 milhões em estreia nos Estados Unidos. Gente, isso aqui... Acho que o povo tá por fora. Presta atenção na notícia que vocês vão entender por que eu tô chocado com isso. Um dos lançamentos mais aguardados do ano, Deadpool e Wolverine está caminhando para resistir a uma grande bilheteria na estreia nos Estados Unidos, sendo provavelmente a maior desse ano, via THR. Já com o site, a produção deve arrecadar de 160 a 165 milhões em seu primeiro final de semana, marcando assim o maior lançamento de um filme com classificação R em 18 anos no país. O atual recorte pertence a Deadpool, que fez 133 lá em 2016. Também seria o maior lançamento do ano, ultrapassando 154 milhões de Diverdidamente 2. Deadpool e Wolverine chegam aos cinemas brasileiros dia 25 de julho. E o povo deve ir correndo assistir, né? O povo tá num hype pra esse filme absurdo. Já diria o Chaves. Volta o cão arrependido. Sei lá o que nas patas. Enfim. O quer ver que o Vates vai botar a frase do Chaves todinha aqui embaixo nos comentários? Enfim, ali não esquece nada. Ele já tá até escrevendo. Paramount Global e Skydance Media retornaram pra conversar sobre uma possível fusão. Mas não tinham desacertado? Ai, putaria também, né? Depois das negociações terem sido encerradas meses atrás, após Shari Headstone, acionista majoritário da Paramount Global, ter recusado as propostas... Essa mulher também fudeu tudo, né? Parece que as empresas voltaram a conversar sobre uma possível fusão via deadline. As companhias chegaram a um acordo após uma revisão da nacional Amnismans NC, a N-A-I, pertencente a Shari, que controla 80% das ações da Paramount. Com o poder de voto, um comitê especial do Conselho de Administração da Paramount, formado por aviliar opções estratégicas, está atualmente revisando os termos utilizados no acordo segundo a fonte. Ou seja, vão reanalisar o acordo pra tentar ser um pouco mais favorável dessa vez, né? As condições ideais pra poder fechar o negócio. De acordo com a proposta em estúdio, a Skydance pagaria cerca de 1,75 bilhões pela N-A-I. Isto é menos do que as partes haviam acordado anteriormente para a primeira etapa de uma transição dividida em duas e colocaria a N-A-I sobre a Skydance antes de uma função total com a Paramount. O requisito de maioria dos votos minutários, visto por David Amnisman, que comanda a Skydance como obstáculo em rodadas de negociações anteriores, foi removido da proposta atual. Ainda foi informado que a Skydance e a national Amnismans concordaram com o período de Gold Shop. Por 45 dias, ou de outros licitantes interessados da Paramount, podem fazer ofertas. A Skydance busca um acordo há mais de seis meses. Depois que Shari Redstone desistiu do acordo ter o COS-Kidance no último minuto, sua atenção ainda para a Monte Geral se voltar para um plano estratégico atualizado da empresa, onde o cabinete do CEO, composto por três executivas internos, apresentou seus planos para a Sebrea Anual de Acionistas no mês passado. Os co-CEOs ainda comprometeram a poupar cerca de 500 milhões anualmente em custos, vendendo determinados ativos e melhorando as margens de streaming através de joventures ou parcerias. Ou seja, eles estão querendo, tá gente, vender dessa vez de uma forma um pouco mais segura, né? Porque pelo que eu percebi, e vocês também, a primeira oferta, por mais que foi muito maior, era um pouco mais desvantajosa para eles. Mas agora eu acho que eles vão vender, né? Gente, quase 2 bilhões. Vocês têm noção disso? Para comprar uma empresa? Meu pai do céu, gente. Mas também não é qualquer empresa, né gente? É a Paramount. Mas enfim, vamos aguardar. Meu Malvado Favorito 4 pode arrecadar mais de 100 milhões em estreia nos Estados Unidos. Assim como seus antecessores, Meu Malvado Favorito 4 deve repetir sem dificuldades os excelentes números da franquia nas bilheterias, com uma estreia que pode superar os 100 milhões nos Estados Unidos via Dayline. De acordo com o site, o longa deve arrecadar entre 110 milhões a 120 no primeiro final de semana, pegando carona no feriado de 4 de julho no país. Atualmente, a animação já dedeia em 25,5 milhões em cartaz em 20 países. Meu Malvado Favorito 4 chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira dia 4, ou seja, já está disponível aí para quem quiser assistir. Ai meu Deus, Renata ama isso aí, gente. Se Renata souber o que está passando, vocês já até sabem. Ela vai querer falsar e eu ia assistir. Muito obrigado pela sua companhia e você já sabe, daqui a pouco eu estou de volta com a parte 4. Não perde, hein?